Começa agora o meu, o seu, o nosso programa Estênio Melo Show, o showman da sua TV Vem pra cá, Rui Amaral Isso é hora de você chegar? Por que você não atende mais celular? Eu tô cansada dessa história, tá? Pra mim você não me ama mais não, entendeu? Você não me ama mais, eu tô cansada Sai, vai embora Chora Brasil, chora Brasil Chora com Rui Amaral Se você não chorar Brasil, eu te dou um beliscão Já estou de saco cheio de tantas brigas É show! Eu já te disse tantas vezes que eu te amo Estênio Melo Show, é só sofrência Virar na cara que eu te amo E pra provar que eu te amo Estou te esperando, vem correndo pra mim Todo mundo, vai lá Rui, vai lá Rui Porque você me bate com força, eu já disse que não sou assim E pra provar que eu te amo E pra provar que eu te amo Estou te esperando, vem correndo pra mim Já lavei o meu carro E pra provar que eu te amo E pra provar que eu te amo Estou te esperando, vem correndo pra mim Porque você me bate com força, eu já lavei o meu carro Porque você me bate com força, eu já disse que não sou assim Eu já disse que não sou assim E pra provar que eu te amo Estou te esperando, vem correndo pra mim Já lavei o meu carro Já lavei o meu carro Perfumei meu apê A noite não vai ter fim Eita Graças, graças, não passa nada Que tal? Como é que está? É um prazer estar no seu programa mais uma vez Oi Isto é meu melhor show Deixa eu te falar uma coisa Eu andei pesquisando a sua vida, velho Não brinca Oi Não, 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 não Pode parar, Istê Depois as pessoas falam Que a polícia é violenta Ó, Rui É, eu não sou violento Não é violento Lógico que não Quero cuidar, tirar uma onda, você entendeu? E levar um aplauso de vocês Um aplauso de vocês, é isso aí Entendeu ou não? É isso aí Ô, Rui Eu só acho que você fica violento só quando ela não vem Não, só quando a Fernanda não vem A Fernanda não vem, você fica violento Mas quando ela está aqui eu fico calmo Não, fica calmo Outra vez que você vem aqui Me bate tanto Você queria matar a coisa, bicha Mas tudo bem, né, Rui? Tá jóia Vamos deixar o telefone pra contato aí, Rui? O telefone é o do Alea Show O do Alea Show, né? Alea Show Maravilha, Alea Show é show E agora eu quero falar uma coisa pra você Como eu trabalho em São Paulo e a Fernanda mora em São Vicente Fica lá Eu fiz essa música Agora que eu vou cantar agora Indo daqui pra São Vicente Pra ela, né? Pra ela Pra Fernanda, né? Essa aí mesmo A Fernanda é causadora de tudo, né? Essa aí é a música inspiradora do Rui Amaral É isso aí, Fernanda Vai lá Solta, meu maestro Programa Stênio Melo Show Muito Mais Música Olha lá Eita, agora o bicho pegou Vem comigo, Brasil Cui amado Polícia Jamais Violeta Olha lá Imagina nós dois juntinho aí nesse quarto Perfumado com o perfume que eu te dei Abraçar e sentir o poça desse teu coração Tô pensando como é que vai ser quando eu te encontrar Quando atenda o telefone eu não escuto sua voz Alô, 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 alô Eu queria poder estar aí com você E depois, e depois, e depois, e depois, e depois, e depois E quando a gente se encontrar O mundo vai se desabar Porque vou te amar, te amar, te amar E quando a gente se encontrar O mundo vai se desabar Porque vou te amar, te amar, te amar Imagina nós dois juntinho aí nesse quarto Esse programa é uma loucura total Abraçar e sentir o poça desse teu coração Depois a dupla nova Rosa e Rosinha E quando a gente se encontrar O mundo vai se desabar Porque vou te amar, te amar, te amar Segura essa, Bernanda E quando a gente se encontrar Vai lá, vai lá, vai lá O mundo vai se desabar Porque vou te amar, te amar, te amar Porque vou te amar, te amar, te amar Obrigado, gente Eu também vou te amar Se você continuar assistindo o programa Estênio Melo Show Até domingo que vem Um abraço, valeu Rui Amaral Obrigado, gente Valeu, Rui Não escuto sua voz Valeu Rui Valeu Obrigado E aí E aí